Quem aí que tá assistindo esse vídeo não gosta de velocidade? Eu tô ligado que você que tá assistindo esse vídeo aí gosta de um acelero. Não tem jeito, e hoje a gente vai falar sobre os carros mais rápidos que tem no Brasil. É, fica aí até o final que o vídeo tá muito bom. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dub Brasil. Eu sou o Japa. Feio pra caralho, cabeçudo, mas tá aqui pra gravar com a gente. E a gente tá começando umas séries novas no canal. Segunda-feira é euro. Terça-feira é daily. Quarta-feira, saída. Quinta euro de novo. Sexta, saída de imposto ou saída de vento. Saída de vento, isso. Sábado tem? Fiat. E domingo? Vista. E rapaziada, o que que acontece? A gente decidiu tornar o canal em uma websérie automotiva, onde você sempre sabe o que vai assistir. E trazer sempre conteúdo de carro diferente. A gente tem muito conteúdo igual de carro e a gente quis trazer conteúdo mais diferente aí. Na Avenida Europa só a gente grava hoje. Saída de vento, só a gente grava. Os daily vlogs é mais comum, mas é bom pra dar risada, né? Nossa, é louco. Os daily vlogs são os melhores tipos de vídeo que tem no canal. É muito engraçado, é muito engraçado. Entendo. Inclusive o do alemão já debateu 40, 50 mil visualizações no vídeo. Não foi um daily vlog, né? A gente fez uma compilação da arrancada da Race 100 200. E a gente preparou aqui a lista pra voltar com a lista. Os sete carros mais rápidos que tem no Brasil, oficialmente. Tem carro mais rápido? Tem, né? Tem a R8 Biturbo da Vegas lá, se eu não me engano, né? É, tem no Cabalos. É. Tem o GTR do Malgarise, que bateu 300 e não sei qual, 322, se eu não me engano. Só que a gente tá falando de carro original de fábrica. Quais são os carros mais rápidos aí no Brasil, hoje, originais de fábrica? E um agradecimento ao Instagram, g.beamer, que é minha namorada e ela que fez a lista pra gente poder gravar hoje. Ela está ali no canto, olhando com uma cara. O primeiro carro da lista, e acreditem ou não, é o mais lento dessa lista. Lamborghini Huracan Performante. Esta maravilhosa Lamborghini chega a 325 km por hora, com seu motor V10, 5.2 litros. É bebê, não pode dar... Você imagina o que gasta de pódio? O que eu gasto de PVA é o cara que gasta de pódio por mês, tá ligado? Ah, deve ser um ótimo daily, né? Daily. Com 640... Caralho, quilômetros é ótimo. É um Celta. Com 640... Faz os cortes no final. O cara tá andando de Tesla. Eu tô de Boeing. Não, andando você não tá, lembra? É, verdade, errado você não tá. Com 640 cavalos, 61.2 kg de torque. E, acredite ou não, câmbio dupla embreagem. É quase um DSG. Não, é um DSG. Ô, viado, eu tenho uma peça de Lamborghini no meu carro. Só que a Lamborghini anda, eu já tá não. Mas tudo bem. Vamos pra algumas curiosidades desse carro, rapaziada. Ele completou o circuito de Numburg em apenas 6 minutos e 52 segundos. 5 segundos a mais que uma 918 Spyder. Ô, viado, eu vou te falar. Numburg é um bagulho que é muito referente. Sabe por quê? Porque tem muita reta, tem muita curva difícil. Então, você vê frenagem, você vê transição do carro, você vê a potência, você vê retomada, você vê muita coisa. É por isso que o Numburg é tanta referência. Vamos um dia pra lá? Bom, mas a gente tem que achar alguém pra pilotar, porque não vai ter carro adaptado e você é abração. Eu sou o Ferrari 488 GTB. Com seu motor V8 turbo de 6.5 litros, ela gera 670 cavalos e 75,5 quilograma-força de torque. Mano, é torque pra caramba. Eu vou te perguntar um bagulho. Aproveitar aqui. Na China, onde você nasceu. No Japão, sei lá onde você é. Você é meio negro, né? Então, é mais boliviano. Ele sabe em lê, não sabe? A gente fez o bagulho 6.5 litros. Tá escrito 3.9. O cara errou tudo. Meu Deus do céu. A Giovana passou horas no dia montando o roteiro pra entender o mais fácil possível. Ou melhor foi eu perguntando. É torque pra caramba, né? Como se eu tivesse certo. Com seu motor V8 turbo de 3.9 litros, ela gera 670 cavalos com 77,5 quilograma-força de torque. Mano, é torque pra caramba no avalho, velho. Mano, eu juro por Deus. Eu acho que dá, ó. Fazendo uma conta básica, dá quase 4 civics SI. Como se você soubesse contar alguma coisa, né? É que eu anotei. Com 7 marchas, dupla embreagem, ela consegue chegar de 0 a 100 em 3 segundos. Mano, é muito rápido, velho. O que que é isso? 3 segundos, né? 1, 2, 3. Com seus 670 cavalos, ela consegue chegar a marca de 330 km por hora. KMs. Para de rir, cara. São 5 km a mais do que a Lamborghini da Camper Formant. É bastante até. É. O Jetta, se eu largar de um avião, chega aí. Não, ó. O Jetta, eu cheguei ao máximo que eu cheguei com ele. Quando ele tava com a turbina antiga, a turbina original. Ele tava com 260 cavalos. Eu cheguei a 257, 260 arredondando. Agora, com a turbina nova, passei de 260 cavalos para 350 cavalos. Eu acho que eu chego a uns 300 km por hora. Com a perna tremendo toda, né? A perna, não sei, né? Eu não vou saber. Se minha perna estiver tremendo, não é como saber, porra. Porsche 911 Turbo S. Essa Porsche, pra quem não sabe, eu sou apaixonado por Porsche. Chega a 334 km por hora. Para, caralho! Motor de 3.7, de 650 cavalos, com 81.6 kg de torque. E o melhor câmbio que existe no mundo, nos câmbios, né? De... Como é que fala? De rua. É, não, 10G, sim. Não, pelo amor de Deus. Não, é do Outronic. Lógico. Imagina. É o iMotion. É, com o câmbio... Com o câmbio PDK de 8 marchas, rapaziada. Esse câmbio tem a troca mais rápida do mundo. É um absurdo, é um absurdo. É muito legal até mesmo ouvir e ver e sentir também pra quem tá andando no carro. Ou, a Ferrari faz em 3 segundos o 0 a 100. Esse carro faz em 2.8. E a velocidade final é a mesma da Ferrari. 330 cavalos. 330 cavalos por hora. Agora, mentira, uma dúvida. Você. Ferrari ou Porsche? 488 ou 911 Turbo? Nossa, 911. Você, vida. 911, velho? É que todo mundo aqui é Porscheiro. Ô, Corno. Qual que você prefere? Na hora. É que tinha que ter uma câmera ali, mas... Oi? Você prefere uma Ferrari 488 GTB ou uma Porsche 911 Turbo? Claro, claro. É Nutella. É. Nutellinha. Nutellinha. Ai, Ferrari, eu quero o cavalinho. Cavalinho amarelo. Você sabia que a cor da Ferrari não é o vermelho? É amarelo? Por quê? Porque a... Pergunta pro Enzo, caralho. É que o vermelho ficou famoso. Não, mas a Ferrari tinha que ser vermelho. A Ferrari é amarela. A cor da Ferrari é amarela. Tem o tatu do carro que eu já fiz a marca e me ensinou. Tem um monte de cor, tipo, nada a ver. Que a gente não imagina. A Lamborghini, se não me engano, é laranja. McLaren é azul. Não lembro. Quem souber, comenta aí. Vamos pras curiosidades da Porsche. A 900 de Turbo... Eita. 900 de Turbo. Errado, tá? Vai ter 5 minutos só de erro. A 900 de Turbo S... Caralho, eu tenho... O cara é muito bom, velho. A 900 de Turbo S... Que ódio. O cara vai pedir música na vantada. O que é isso em seguida? A 911 Turbo S é um dos projetos mais vendidos no mundo quando se trata de esportivo. Se trata de esportivo procurado e demora até 2, 3 anos pra você chegar ao carro. Você imagina. Você pagar... Quanto tá uma Porsche Turbo S? Uma milha e meia? Uma milha e meia. E aí você fica esperando dois anos pra chegar ao carro. Esse um milhão e meio já tá valendo um. Após a inflação... Sabe o que é melhor? A galera compra a 900 Turbo S pra usar no dia a dia. Porque eles falam que a suspensão dela é 100% ajustável, tá ligado? Então dá pra você ajustar a dureza. Dureza e altura. Então, mano, imagina. Deve ser uma delícia andar numa Turbo S. Fora o ronco, né? Então, eu já andei. Só que eu não era Turbo S. A cara da velha da Porsche. Se liga esse vídeo aqui que já estourou no canal. Eita porra! A polícia não, pelo amor de Deus. Meu Deus, esse carro é muito forte. O carro é muito bom. O carro é confortável. Eu usaria, tipo, de daily tranquilo. É um bagulho que dá pra você ir pro... Deus me livre, né? Mas esses irresponsáveis que tiram racha... Se você quiser tirar racha, é um baita carro. Faz curva pra caramba. É confortável pra caramba. Dá pra você passear com a família. Dá pra você fazer tudo. E tem o famoso câmbio de japonês, né? Que a velha da Porsche falou. Se liga. Ela falou que esse câmbio aqui é câmbio de japonês. Câmbio de japonês! Pô, Manila! Cara, eu adorei essa mulher. Como é que você quer? E o quarto carro da lista é uma McLaren Senna. O que você quer, cara? Com motor 4.0 V8, esse carro chega a marca... Que deselegante! Chega a marca de 800 cavalos e 81,6 quilogramas força de torque. Chegando até 385 km por hora. É um carro forte? É um carro forte? É um carro caro? É um carro... Quanto custa o carro desse? Uns 2, 3 milhões? Eu acho que um pouquinho mais, hein? Uma clarenceira não. Uma clarenceira é especial. Tem, acho que, uma ou duas no Brasil, né? Eu já vi. Eu já vi o Salão Automóvel. Assim que lançou, veio uma opção do automóvel do Brasil. Lá de São Paulo. Aqui em São Paulo. E logo depois, apareceu na Avenida Europa e eu flagrei na Avenida Europa. Era a verde e amarela, não era? Que você viu? É. Tem uma verde e amarela, você não meia tomar branca. Então, as duas que eu lembro são essas. Agora, se ainda tem, eu não sei, né? A galera, tem uma galera com grana. A pandemia só serviu pra ou deixar o pobre mais pobre e o rico mais rico. Quem foi inteligente ganhou dinheiro. Tem mais uma assim, tem uma cinza. Que passou na Euro semana passada. A gente não pegou. Não pegou, porque a gente... Eu já passou demitido, tchau. Queria trabalhar mesmo nessa merda? Nunca trabalhou? Vai começar a trabalhar agora. Parece que o D, rapaz. Deixa eu abrir a porta e ir embora. Tem isso. Não aguento mais aqui também. Babaca. Falta que eu vou ter que mandar pra ele editar isso aí, né? A McLaren Senna chega em 0 a 100 em 2.8 segundos. A mesma coisa que a Ford. E o legal é que ela foi uma homenagem ao Senna. Obviamente, não preciso explicar quem é a Senna, né? O The Boss. A maior referência no mundo automotivo. Principalmente aqui no Brasil. É mundial a referência dele. Mas no Brasil é muito maior. Vamos ver o que a gente colocou aqui. Somente 500 unidades foram vendidas no mundo. E só tem 4 no Brasil. Então, já tá aqui a nossa resposta de quantas tem no Brasil. A pesquisa da nossa querida Giovanna. E disse que só tem 4 no Brasil. E ela está numa bagate... 9 milhões? Nossa, eu não tô errado. 9 milhões? Meu Deus do céu, o que tem 9 milhões, velho? Pra gastar em um carro? Ô, velho, 9 milhões se o cara deixar na poupança. A meio por cento. 45 mil. O cara ganharia 45 mil reais de poupança se ele... Só deixasse o dinheiro parado. Dá pra viver bem, hein? Ferrari 812 Super Fast. Ela tem 800 cavalos, 73.2 kg de torque. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Ela tem um motor V12 com um dos roncos mais bonitos que literalmente existem no mundo. Olha só, vou dar uma pausa só pra vocês verem, ouvirem como é o ronco desse carro. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas como não basta ter motor bom, câmbio bom, peso bom, estrutura boa, a gente tem que falar do resultado final que ela entrega. Ela chega a 0 a 100 em 2.9 segundos e chega a 340 km por hora. A gente já tá falando aí de 15 km de velocidade final a mais do que a Lamborghini Performante. Caralho, eu acertei. Deixa eu continuar, caralho, que desnecessário. Caralho, acertei. Não sei se viu isso, agressão. Tá gravado, advogado, já sabe, né? Liga pra uma cena. A 812 é o carro mais rápido da Ferrari hoje em dia. Na verdade, de Ferrari eu não gosto, sabia? Eu não gosto de Ferrari. Eu não gosto de Ferrari. Eu gosto do Ronco até, mas eu não gosto de Ferrari. É muito Nutella. Eu gosto de algo mais diferente. Essa Ferrari é muito boa em curvas. Você sabia disso? Toda Ferrari é boa, né? Não, mas essa tem um sisteminha dos entre-eixos ali. O que que é? É o Virtual Short Wheel Base. Ah, sim. V-S-W. Eu manjo muito? Não, eu li. Comenta aí se o inglês ele tá bom. Senão a gente manda ele pro... Como que é? Fiske. É, Fiske. Fiske, nossa. Fiske é muito velho. Ninguém vai saber o que é velho. Que é Z. Wizard. Vamos ensinar inglês. Duolingo. Uma curiosidade interessante. Essa Ferrari, ela é sucessora. O cara tá com o lente condensado na boca. Ela tocou a língua machucada, viado. É a puta foda. Eu te odeio, velho. O cara... Rapaziada, eu preciso fazer fanho. É fanho? Não tem graça, velho. Foco, por favor. Deu um câimbra aqui. O incrível é que ela custa apenas... 4.2 milhões. Já, Paulo. Com o que a gente fatura no canal, a gente teria que trabalhar uns 112 anos. Eu conseguiria comprar a lâmpada do foral dela. Não, mentira. Eu acho que é muito caro. Ah, melhor não. Deixa pra comprar no Forza. Quem quiser, a gente tá fazendo live de Forza Horizon 5, inclusive, na Twitch. Tá aparecendo aqui, ó. Se você quiser saber quando, é só acessar o nosso Instagram, arroba do Brasil. E eu aviso lá quando for abrir live. A gente joga com vocês. A gente faz drift com vocês. Tira as dúvidas. Faz desafio e etc. É mó ruasso. É, ruasso pra caralho. McLaren 720S. Como eu disse que eu gosto de McLaren, vou começar aqui, rapaziada. Ela tem um motor 4.0 V8, que entrega 720 cavalos. E o mais legal é isso, porque todos os superesportivos, a maioria, na verdade, usa ou V10 ou V12. A McLaren usa V8. Igual mesmo as AMG, né? C63, C63 e etc. Que acabam usando o V8 biturbo. Esse é o caso. Na verdade, ela é twin turbo. Entrega 78.0 kg de torque. E faz o 0 a 100 em 2.9 segundos. É muito, muito rápido. Comparado se ela bate de frente tanto com o Ferrari, quanto com o Lamborghini, quanto com o Porsche. É uma McLaren, né? Óbvio que vai bater de frente, mas é um motor V8. É o que mais chamou atenção nela, além das peças de carbono em excesso, né? Porque tem muita peça de carbono. E sabe o que é melhor? Hã? Escuta o ronco dela aí. E acreditem ou não, ela ganha da Ferrari mais rápida em apenas 1 km por hora. E isso sim, ela chega em 341 km por hora de top speed. Essa McLaren tem um chassi em fibra de carbono, mano. O bagulho deve ser muito leve. Sabe quantos quilos tem? Sei. Eu sei ler. 1.283 quilos. Caralho, o cara pergunta pra mim, eu acabei de ler e eu mostro junto com ele. Tem 1.283 quilos. O Jetta tem, acho que 1.380. Então o Jetta é 5 quilos mais pesado que uma McLaren com um motor V8. Motor V8 é pesado pra cacete. Tá bom. Decepcionado. Essa parte aqui, que ela é toda revestida em couro e alcantara, é só a parte de dentro, não é a parte de fora não, né? Você como... Não, é porque... Ah, não, meu Deus do céu, eu não vi isso. Meu Deus, que maluco burro. Pô, você é burro ao extremo, velho. O interior dessa McLaren é todo revestido em alcantara e couro. Nossa, é chique, meu. Que que foi, cara? Essa McLaren tem um sistema chamado Proactive Chassis... Não vai dar certo. Essa McLaren tem um... Essa McLaren tem um sistema chamado Proactive... Ai, que saco! Teste 52. Essa McLaren tem um sistema chamado Proactive Chassis... Essa McLaren tem um sistema chamado Proactive Chassis Control 2. Aê, porra! Consegui, caralho! Esse é o mesmo sistema que tem nos carros de Fórmula 1, onde permite que ela possa fazer drift controlado ou fazer um track day. Caralho, o bagulho é pesado. A McLaren puxa muita coisa, a Fórmula 1. E essa McLaren custa bagatela de 2.9 milhões. Barato. Nossa, mano, baratíssimo, velho. É barato. Ela, se você comparar, ela tá em segundo lugar dos carros mais rápidos. Ela é 1 milhão a mais do que a Porsche, mas tem carro de 9 milhões atrás dela. Sim. Tem carro de 4.2 milhões, igual a Ferrari tá atrás dela. Um carro de 2.9 milhões. Entregar tudo o que entrega com coisas de carbono, um carro leve, um motor V8, peças de alcantara e couro. Mano, é muito louco. E as portinhas, né? Da McLaren. Não, você é louco. O design da McLaren é incrível. Não tem nem palavras. É bom ainda. Todas, todas. Todas as McLarens tem design bom ainda atualmente. Lamborghini Aventador LP740. Com motor 6.5 V12 aspirado, essa Lamborghini entrega 740 cavalos e 70,4 kgf de torque. Mano, pra um V12 aspirado, essa Lamborghini aqui é forte, viu? E detalhe, né? O nome dela é a potência dela. LP740. Nossa, é verdade. É a potência dela. Isso aí. Sim? E é um carro barato também, porque entrega. Quanto que custa? 4.3 milhões de reais. Ela tem um monte de peça que é compartilhada com a Sexto Elemental. Sexto Elemental. Sexto Elemental. Que a gente sabe que é um dos topos aí da Lamborghini. E uma curiosidade maior é que a última Lamborghini Aventador foi feita essa semana. Foi uma despedida da Lamborghini. Fizeram todo um show em volta da despedida da Lamborghini Aventador. Foi o último motor V12 aspirado. Há quem diz que a Lamborghini agora vai focar nos motores ou elétricos ou híbridos. Vai começar pelo híbrido e depois vai vir para o elétrico. Eu duvido, sabia? Posso imaginar? Eu não acho que o motor elétrico vai funcionar. Primeiro porque assim, eles usam lítio, usam algumas outras substâncias que não tem no mundo para suprir o que a gente usa de combustível. Sim. Vamos dizer assim, né? A gente tem o combustível fóssil, né? Que é o petróleo, enfim. E ele sim a gente tem o suficiente para poder durar bons anos ainda. Agora, a gente não tem substância suficiente para poder fazer as baterias. E as baterias também fazem tão mal quanto. É claro que o carro elétrico tem muitas vantagens, né? A questão de manutenção, a questão de desempenho, a questão de durabilidade, a questão de emissão de carbono, né? De poluição e etc. Mas eu não acho que o futuro seja carro elétrico mais não. Enfim, acaba a bateria da câmera, mas voltando, eu não acho que tenha sucesso no futuro. Mano, seria muito ruim, por exemplo, se você comprasse uma Lamborghini elétrica e fosse para algum evento de arrancada que, sei lá, vai para Speed, por exemplo. Não dá para ir rodando com ela. Não ia ter posto para abastecer. Não, não, mas até aí eles vão criar uma estrutura. Eu acho que se descobrir uma forma para fazer o carro elétrico dar certo, eles vão criar uma estrutura para posto. Hoje não tem. Hoje quem tem carro elétrico passa um puta sufoco. Mas o problema é a longo prazo e eles têm que entender que a longo prazo a gente não tem como. Hoje você pega aí, a Toyota lançou um carro hidrogênio. Tipo, você joga, você expele a água, você usa uma parte elétrica mais movida com a água. É um negócio mais complexo, assim. Que é muito mais rentável, é muito mais fácil você ter. Mas ele também tem a parte da combustão. Então, você consegue fazer os híbridos, eu acho que seria o futuro. Porque você consegue emitir menos carbono, mas você consegue também equilibrar o jogo para não acabar logo até a gente conseguir uma solução tecnológica melhor para a parte elétrica. E, mas eu sou totalmente contra. O híbrido eu sou a favor, agora elétrico eu sou totalmente contra. Pelo tesão do carro, pelo trabalho que vai ter e como vai acabar com as substâncias e N coisas, enfim. Eu sou contra carro elétrico. Comenta aí se você é a favor ou contra carro elétrico. E é isso aí, rapaziada. Fechando o domingão. Boa eleição para nós. Tamo junto. Beijo, Tetra. E é nóis. Erro de gravação, hein? Corta. Mentira. Ah! Eu juro por Deus que eu não sabia. Ao invés do Alberto estar aprendendo para poder fazer na próxima, ele está lá vendo as raparigas do Tinder. Eu vou mandar para sua mãe, é? Não sei, Beto. Não, não sei o tempo. Eu nunca ia atrapalhar o seu jogo, meu. Deus me livre. Eu estou trabalhando na minha vida. Só faltou aquela musiquinha de elevador. Pode ir? Pode. Não é como. Agora você fala as curiosidades. A velocidade, cara! O vídeo de velocidade! O cara não fala! Mas cadê? Ah, está aqui em cima. É verdade, ó. Porra, velho! Que ruim! Pulo, puro! E adivinha? Com esses 670 cavalos, ela... Caralho! Caralho! É um pirocão? Você é ridículo! Os próximos são três erratas, né? Ah! 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 Obrigado.